O que é isso? O que eu estou achando, o que eu estou achando, é que eu estou achando, é que eu estou achando um primeiro, então trabalhe na tome para você, eu tenho três. Eu estou achando, eu estou achando, eu estou achando um diretor. Como diretor, eu estou achando. Milena Vendović, DGV. Slobodanin Jatović, Dečak. Emina Tričković, Devojčica. Marija Miloçavljević, Dečak. Danijela Ristić, Devojčica. Danijela Zorčić, Devojčica. Nema je. A tu je... Daniel Zorčić, Devojčica. Hvala. Hvala.